Olá galera que acompanha o canal Dicas da Carol Espaço Presentes, estamos aqui para mais um vídeo. Eu acho que vou criar uma série, presentes chiques e baratos. Para ser chique não precisa ser caro, olhem só esse presente, R$ 34,90. Um óleo do essencial feminino e um DEL, esse DEL aqui é o essencial floral, exclusivo floral. Eu simplesmente amei esse kit, coloquei na caixinha com visor, coloquei um lacinho de cetim e coloquei um pouquinho de flor artificial que eu comprei lá na 25 de março em uma loja de flores. Uma seda que tem uma estampa bem clarinha, parece um marmurezinho na estampa da seda. Ficou muito lindo esse kit, um kit barato e muito bonito, porque para a gente presentear não precisa ser caro, basta a gente ter bom gosto. Eu adorei esse kit, esse foi o primeiro que eu montei. Eu vou mostrar mais duas opções para vocês de kits por R$ 34,90 com produtos da linha Essencial, que é uma das melhores linhas da Natura. Vamos lá para o segundo. O segundo kit é esse daqui com o essencial wood, DEL corporal. Coloquei um sabonetinho da Eudora porque eu tinha ele, porque eu tinha aberto uma caixinha da Eudora e sobrou um sabonetinho. Então eu coloquei ele porque o sabonete da Eudora é muito bom. Então um sabonetinho da Eudora, coloquei uma florzinha artificial aqui e o lacinho de cetim. Ficou muito lindo esse kit. Essencial é uma linha muito boa, então é uma linha que vende muito rápido. Eu adorei esse kit, ele ficou muito delicado. Amei esse kit. Vou mostrar mais uma opção com o essencial para vocês, R$ 34,90, tá galera? Nesse daqui eu combinei o óleo do essencial feminino. Ah, esse óleo tem 150ml, tá? Com um sabonetinho do Ilia, porque eles são da mesma cor e também são ótimos produtos. Eu achei que eles combinam bastante e um precinho muito legal para presentear. Coloquei uma seda com estampa de oncinha e esse kit aqui eu vou vender ele na loja por R$ 34,90. Eu adorei essas três opções. São três opções de presente de muito bom gosto e com preço muito bacana. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês estejam gostando do canal. Se você caiu de paraquedas por aqui, se inscreve para não perder nenhuma dica. Agora no final do ano eu estou conseguindo postar até mais de um vídeo por dia. Espero que vocês estejam gostando. Deixe seu like, seu comentário. Curte a gente lá no Instagram, acompanhe a página, tá? Instagram é Spaco Presentes com dois S no final. Não tem o Cedilha no C, tá? Esses foram os três kits de hoje. Espero que vocês estejam gostando. Muito obrigada pelas interações e até o próximo vídeo.